O dia de hoje está para contar de uma informação tocante e 536 dias no exterior com principalmente o Sr. James Phoenix, mas também o Sr. David César, a passar e 536 dias que me dá a reunir com diferentes países da área do Caribe, que é a marca central, mas também a marca latina para informar o tocante do caso do Bonero e quando é o momento que o caso está conhecido e o caso está também na União Unida. E parte aí, Sr. Phoenix e Sr. Bissésar, o Papiamás de hoje, é o que eu amo, está em três diante, é o que eu amo, está em informar de hoje, e é o país, é o território que eu amo, é o grupo, a passar e a reunir o representante, o líder, o primeiro ministro, o presidente. E minha aposta é o país que tem uma sequência alfabética, e se é o alfabético, não significa que é o signo, a visitante, mas eu vou colocar em uma sequência alfabética para organizar uma certa forma. Eu me reuni na Antigua com Isaac Vivian Richards, na Barbados e o grupo Tabating, a reunir com o primeiro ministro Mia Amor Motley, com o embajador de CARICOM na Barbados, David Comissão, o embajador de Cuba na Barbados, Jeanette Cardenas, o secretário-general do Movimento Caribe para a Paz e a Integração, David Dini, na Belize e o grupo, a reunir com o primeiro ministro John Briseño, ministro de Exterior, Eamon Corteni, e permanente representativo da União, Carlos Föller, na Bolívia, e o grupo, a reunir com o vice-presidente David Choque Huanca, e eu me serviço também com o encontro em diferentes territórios, em diferentes países, e a reunir com o rapporto com o título, e uma avaliação, de qual nível de governo tem a governança próprio, segundo norma, internacionalmente reconhecida. significa que a cultura e a pessoa, representante, ministro, presidente, que não tem a topar com ele, trata o conteúdo e a avaliação aqui, e significa que o caso de bom governo está conhecido no território, na cultura e no país. porque o caso de bom governo é a avelação aqui, isso é wirklich incrível, era muitas vezes cessaria o tempo de ser